Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Lince, e estou aqui de volta, trazendo os melhores momentos dos jogos do Vila Nova. E dessa vez o jogo foi em casa, no clássico contra o Atlético. E então já deixa o like aí, e se inscreva no canal. Feito isso então vamos lá! Logo no início da partida, o Vila tem um dos seus melhores jogadores lesionado. O zagueiro Donato. E daí já dava pra ver que iria ser muito complicado. Repare nesses jogadores aqui. Se você é o da defesa, o que você faz? Pois é, mas o Diego Renan não. Ele foi fazer não sei o que ali perto do gol, e deixou o Atleticano entrar livre na área pra fazer o cruzamento. Loucura! Loucura! Depois de muita insistência, o Guilherme Paredes, que diga de passagem foi o seu primeiro jogo pela equipe. Chuta pró-gol, o goleiro defende, mas a bola bate no zagueiro e entra pra dentro do gol. O cara ficou cara a cara com o goleiro e ainda erra, e só marca por sorte. Mas enfim, foi a primeira partida dele, então não vamos pegar muito pesado com ele. Vai acompanhando como foi. Pessoal, olha esse gol que um neto perdeu. O Atlético marca o segundo, com o gol de cabeça. Nesse lance, a gente vê a falta que o Donato faz na equipe. O Atlético marca o segundo, com o gol de cabeça. Depois de muitas chances desperdiçadas, o Vila consegue o empate no final. E bom galera, esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E a seguir vai aparecer aí a posição do Vila na tabela, e a próxima partida que é contra o Iporá. Valeu e fui.